Vamo lá! Eita pega! Fala pessoal, beleza? Minsk aqui com vocês! Vamos continuar a série de GTA Sandras! E bora lá! Monsta! Deve ser da hora de pilotar um desses, hein? Primeiro, qual é o GPS? Segundo, quem é você? Desculpa! Precisa saber a base apenas! Oh! Mais uma coisa! Esse bebê tem 4 wheel steering em vez de uma handbrake! Boa sorte! Boa sorte! Beleza! Vamo lá! Já 6h30 tem que chegar! Vambora! E começou! Galera, já deixa o like no vídeo para fortalecer o trabalho! Quem não é, esquece do canal, se inscreva! Temos conteúdos todos os dias de GTA Sandras e muito mais! E sim, se ela vira, tem que virar! O aviãozão! Que da hora! O aviãozão! Que da hora! Que da hora! Um belo de um drift! Chegamos! Oh, pula! Ok! O boss tá certo com você! O boss tá em contato! Maravilha. Mais uma missão concluída. Se gostou do vídeo, deixa o like para valorizar o trabalho que é feito para vídeos de GTA San Andreas e muito mais. Se inscreva aqui no canal. Galera, muito obrigado a todos. Fiquem bem. Tudo de melhor sempre. E até a próxima. Valeu. E até a próxima.